Bom dia pessoal, vou mostrar o apartamento aqui no condomínio Ventura Barulhos no Copo Uva O apartamento tem 53 metros quadrados, dois dormitórios, último andar, vista livre O condomínio tem a lazer completa, tem o mercadinho aqui em frente, pizzaria Facinócio, pega sol o dia todo A cozinha, a área de prece independente, aquecedor a gás Aqui temos o banheiro E os dormitórios O piso aqui é vinílico Bem clarinho Estou falando em tensão, em tensão, é bem prático Essa é a lista aqui Do condomínio, centro de Guarulhos Agora são nove horas Sol Está pegando ainda, pega praticamente o dia todo As informações, valores, mais detalhes tem aqui na descrição Tem um link para o anúncio também, mais fotos Se quiser visitar Se precisar de alguma dúvida, estou à disposição Tchau 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 Tchau